Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos ir aqui na Laminas do Passado Yasuo e Yoni League of Legends Shining com participação do Shooter Do canal do Shining, galera Caramba, LOL, tô tendo muito som da hora, velho Tem muitas histórias, muito show, cara Então, bora para mais uma, né, galera? Deixa eu lá, escreve o favor e play Família, a recomendação da vez é a YouSing Uma plataforma de vídeos gratuita e cheia de filmes, animes e séries Plataforma essa que você pode usar tanto na sua TV como no seu celular Android Não precisa cadastrar conta nem nada É literalmente instalar e aproveitar os mais de 850 mil conteúdos A plataforma está sempre sendo atualizada Atualizações simultâneas dos melhores conteúdos de todas as principais plataformas de streaming E você também terá acesso aos maiores canais de futebol Tá esperando o quê? Vem pra YouSing e faça parte dessa família Bora pro vídeo Bora Bora Esspada pronta pra brandir A desonra te acompanha Queira outras lutas por vir Quem evita perdas ganha Pra ti é fácil Já que é tão forte e tão mais Já que não tens nada pra provar O vento sopra e ele escolherá Aquele capaz de com sua lâmina cortar o ar Tantajando com talento, nato, mostroção, majoro, lealdade Fechando os olhos pra ego, prestígio, guiado por honra e humildade A guerra então se aproxima, chega o momento de fazer minha parte Sua parte é proteger a Ionia, cuidar de seu mestre usando o que sabe Irmão, não falharei contigo, pois tanto aprendi e pra isso treinei Tentei fazer tudo o que pude, a impressão que sobra é que eu já falhei Fazendo o que eu achava justo nos noxianos ali dei um fim Mas Soma foi morto e injustamente recebi a culpa de um crime que eu não fiz Você não terá o meu perdão Sangue nas promessas que você fez Jurou protegê-lo, errou na sua vez Mas não se preocupe, irmão, com você não mais falha O imperdoável Levarei comigo a verdade, ela não se desfaz e nem se acaba O quanto divide os papéis entre os irmãos da lamina manchada Mais sangue pintando esse chão e vejo seu sangue na minha espada Desculpa, Ioni, irmão, na mente memórias que me geram traumas Vento só pra outra vez Enfrentarei, não fugirei Ioni, o que aconteceu? Irmão da morte, eu retornei Se buscar vingança, faça logo, não resta esperança Pagando por vales e lembranças que lembram Ioni O imperdoável aceitou a sua queda, então Pode até merecer a morte, mas não pôr minhas mãos Mãos Eu brilharei O caminho que o preto me levar Medo que o mal em mim espada reine Eu não posso parar Porque meu passado de sangue nunca vai acabar Essa aqui, azeito, a honra, a manchou chão E o ódio no meu coração Para sempre as lâminas do passado me farão sentir Enquanto eu existir Passei a vida inteira tentando te impressionar Seguindo o fluxo da vida, deixa o vento me levar E mesmo que tenha passado esses anos Perdão ainda é tudo o que desejo Mas já não espero perdão de Ioni Somente quero perdão de mim mesmo A morte não foi um fim pra mim Energia negativa Mas já eram monstros tão ruins Conheci duas acanas As almas irei guiado As katanas Uma pra contar E outra pra selar E outra pra selar Minha honra me abandonou faz tempo Sou uma sombra do que eu já fui Mas ainda me lembro Eu larguei meu monstro, exploro o motivo Proteger e olho, eu não sou um assassino Irmão, compreendo o que falei contigo Mas agora eu tenho outro destino Eu sou imperdoável Eu sou inesquecível O vento e a máscara de asa cana É o que cria essa jornada Uma lenda Ioni anda em mãos A lâmina manchada Eu trilharei O caminho que o vento me levar Mesmo que o mal em mim enfada reine Eu não posso parar Porque meu passado de sangue nunca vai acabar Passa aqui Casa então Sou eu Não é xuxa Eles nunca esqueceram O ódio no meu coração Para sempre as lâminas do passado me farão sentir Enquanto eu existir Meu Tentei fazer tudo o que pude A impressão que sobra aqui Eu já falhei Fazendo o que eu achava justo Nos oxianos Ali dei um fim Mas eu vou ter um fim Que isso cara Muito Muito bravo O irmão de procura vingança Por um crime Injustamente acusado Eu acho que é isso que eu entendi Muito da hora Caraca Que relação complicada Mas muito profunda Mas muito profunda E essa do Ione Que dupla Muito da hora Gostei muito mesmo E me impressionou demais Sensacional Essa dupla Shine Shooter Mandou muito Na interpretação Dos personagens Os dois irmãos Caraca Que da hora Muito profunda As histórias de long Muito interessante E essa não foi diferente Muito bom Incrível Então é isso galera Amassaram demais E bora ver A ficha técnica Letra Shine Crono Tal do Hiro Participação especial Shooter Mix Master Shine Instrumental Black Visual Edição Shine Realista E a luta Nem o zerado Muito da hora Muito show mesmo Incrível Espero que tenham gostado Deixe o like Escreve por favor Muita obrigação A gente assistiu até aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau